Ho Ho Alcateia, bem vindos ao especial de natal do canal Já vai deixando aquele gostei, acompanha aí o especialzinho Eu tinha que voltar né, pelo menos pra festejar com vocês Esse natal maravilhoso, Deus abençoe e vambora Olá meus pequeninos, hoje irei contar uma história natalina para vocês Então fechem as portas, abram os ouvidos, prestem bastante atenção em cada palavra Pois a minha história será longa Vamos começar com o meu amigo caçador da noite Krampus, o antinoel, é uma criatura mitológica que acompanha São Nicolau durante a época do natal Segundo lendas de várias regiões do mundo A palavra Krampus vem de Krampian, palavra para a garra do alto alemão antigo Nos Alpes, Krampus é representado por uma criatura semelhante a um demônio Enquanto o Papai Noel dá presente para as crianças boas O Krampus avisa e pune as más crianças Você foi bom ou mal? Agora vamos falar sobre doce e bom velhinho Papai Noel é uma figura lendária que, em muitas culturas ocidentais Traz presentes aos lares das crianças bem comportadas na noite da véspera de natal O dia 24 de dezembro ou no dia de São Nicolau, 6 de dezembro A lenda pode ser baseada em parte em contos e geográficos sobre a fricura histórica de São Nicolau Eu sei que vocês se assustaram um pouco com o início e até mesmo com essa voz Mas é necessário para ficar mais interessante para vocês Ao contar a história do Krampus e do Papai Noel Inimigos naturais aí da noite do natal Então espero que vocês gostem aí da batalha Vamos para o resto do vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oh 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 O que é Krampus vs Papai Noel? Knew it. Krampus. Vile enemy of Christmas. We end this tonight. O, 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 o. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Papai Noel, wait! Ho, ho!